Boa tarde, Alberto. Esse caso aconteceu no último final de semana. Quem foi atender esse caso de agressão foi a patrulha Maeda Penha, que estava sendo comandada por esse cabo que vocês estão vendo aí, o Cabo Aurélio. Tivemos até a falar para a gente sobre o atendimento. Ele teve o apoio da Polícia Civil porque a vítima foi até a delegacia, junto com a criança que estava machucada, para deter o senhor Francisco da Chaga, que foi encaminhado para a delegacia. Bem, e foram feitos os procedimentos que a gente estava de plantão. Era o delegado Romulo. O delegado Romulo disse que indiciou o senhor Francisco da Chaga por ameaça. E esse caso vem rolando desde o final de semana. E ontem nós fomos procurados por parente do senhor Francisco da Chaga, que falou para a gente, explicou a situação, o que está acontecendo, esse caso entre o senhor Francisco e a vítima. E eles falaram para a gente. E ontem mesmo nós recebemos um vídeo do advogado do senhor Francisco da Chaga, o advogado, o defensor dele, Eduardo Kardec, que explicou toda a situação. O advogado disse no seu vídeo que seu cliente é inocente, que ele é provocado pela mulher. E as leções da criança, que segundo a mulher, foi provocada pelo senhor Francisco, é mera mentira dela. Vamos ouvir o que o advogado mandou para a gente no seu vídeo, explicando essa situação, que para ele o advogado realmente foi desnecessária, a ida do seu cliente para a delegacia. O que aconteceu foi o seguinte, na hora dos fatos, no momento em que ocorriam as supostas agressões, o Francisco da Chaga, mais conhecido como Charlin, ele não se encontrava na residência de sua mãe, local onde teriam acontecido as supostas agressões. Nesse momento, ele se encontrava em outro lugar, estava em um estabelecimento comercial. Portanto, já começa a cair por terra toda a alegação de que o mesmo teria agredido sua companheira. Então, era impossível dele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, desde já, fica esclarecido que o Charlin é totalmente inocente das acusações que a ele estão sendo imputadas pela sua companheira. Já em relação às lesões que foram causadas na região da cabeça da filha da companheira dele, essas lesões foram causadas devido a uma luta corporal que a mesma, a companheira dele, teve com sua mãe, com a mãe do Charlin. E aí, no momento em que as duas entraram em luta corporal, a criança que estava no braço dela, da companheira, ela caiu e chegou a se lesionar. Não foi o Charlin que causou essa lesão na criança e, tampouco, agrediu a sua esposa. Portanto, o mesmo é totalmente inocente das acusações que está sofrendo, tá? Obrigado. Agora, o caso segue aí com o delegado Romulo, né? O advogado agora vai tentar provar que realmente seu cliente é inocente nesse caso. E, pelo que se deu para entender, realmente, o seu francês das chagas é inocente nesse caso aí. Alberto? Obrigado. Obrigado.